E se você ajudar alguém, e se eu ajudar alguém também E se esse alguém também fizer o bem, no final seremos mais de cem E se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajudar um ou um milhão Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajudar um ou um milhão No final das contas, nós somos todos irmão Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajudar um ou um milhão No final das contas, nós somos um só coração No final das contas, nós somos um milhão